Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos agora ao Washington nos Estados Unidos, porque o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional melhoraram a estimativa de crescimento do Brasil. Quem traz a notícia para a gente é a nossa correspondente, Paola De Horte. Olá, Paola. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Thaisa. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na TVNBR, pois é o Fundo Monetário Internacional divulgou então esses novos números de projeção para o crescimento do Brasil. Os números ficam então em 2,3% para a projeção de crescimento do Brasil nesse ano e 2,5% no ano que vem. Esses números fazem parte de um relatório que se chama Panorama da Economia Mundial. Esse relatório já havia publicado uma atualização das projeções de crescimento do Brasil em janeiro e esses números de hoje são 0,4 pontos percentuais maiores do que essa atualização de janeiro. Segundo o FMI, então a razão para esse crescimento é o aumento dos investimentos do Brasil e também do consumo privado no país. Esse relatório, que ele foi divulgado hoje, ele também destaca as taxas de inflação historicamente baixas que ocorrem agora no Brasil. E ele diz então que isso permite estímulos fiscais por meio de políticas monetárias, como por exemplo taxas de juros mais baixas. Hoje quem divulgou também um relatório foi o Banco Mundial e nesse relatório do Banco Mundial há números ainda mais positivos para o Brasil. A projeção de crescimento do Brasil para o ano que vem, segundo o Banco Mundial, é igual à do FMI, de 2,5%, mas a projeção de crescimento desse ano ficou em 2,4%, então 0,1 ponto percentual maior do que a do FMI. O Banco Mundial destacou a importância das reformas feitas pelo governo brasileiro, sobretudo reformas como reformas fiscais e a reforma trabalhista. Volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Paola, pelas suas informações. E o Banco Central informou hoje que a retomada do crescimento da economia brasileira, a queda da inflação, a redução da taxa básica de juros e a melhora no nível de emprego foram responsáveis pelo avanço do crédito bancário para as famílias. Ao divulgar o relatório de estabilidade financeira, o BC destacou ainda que houve melhoria nos índices de inadimplência. O mesmo ocorreu com o crédito para as pequenas e médias empresas. O ministro Vinícius Lumerts está em Buenos Aires, participando do encontro de ministros do turismo do G20, o WTTC, que começa amanhã. Para ele, o turismo no país vem crescendo muito, mas é fundamental que o Brasil aumente suas relações internacionais e torne mais baratos os custos internos para atrair mais estrangeiros e melhorar os negócios. O Brasil vem crescendo mais do que a média mundial, mas esses 20 países crescem muito mais do que os demais países do mundo e crescerão muito mais. Por isso a nossa integração em políticas, a nossa integração comercial com esse país, e aqui o tema é emprego, mas nós estaremos também debatendo outras coisas, porque nós precisamos baratear os custos, facilitar a vinda de pessoas do mundo inteiro para o nosso país. Porque isso não só vai aumentar a receita do turismo, vai gerar empregos, que é tema desse encontro, do encontro do WTTC de amanhã, mas vai também fazer com que haja mais negócios em geral, mais comércio, porque quando as pessoas viajam, muitas coisas acontecem, as ideias são levadas, as coisas acontecem no sentido da internacionalização dessas economias. E o Brasil precisa se internacionalizar mais. Por isso é importante nós estarmos aqui presentes, plantando o futuro. São essas relações que permitem, que fazem com que nós possamos melhorar o turismo brasileiro, aprendendo com os demais, e eles têm muito a nos ensinar, mas são relações duráveis que podem fazer com que o turismo de fato aumente pelo ponto de vista comercial, porque o WTTC é uma instituição que reúne os maiores empresários do mundo. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer lamentou hoje a morte da cantora e sambista Dona Ivone Lara. Ela faleceu na noite de ontem. Para o presidente, o samba perde sua maior expressão. Ele lembrou que Dona Ivone Lara rompeu barreiras fortes até hoje, tanto na sua Império Serrano, quanto na humanização do tratamento psiquiátrico com a doutora Nise da Silveira. Temer escreveu que lhe conforta tê-la homenageado ainda em vida. Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou Pode pisa nesse chão Que vagarinho Dona Ivone Lara tinha 96 anos e estava internada desde sexta-feira passada por conta de um quadro de insuficiência cardiorrespiratória Não entendi o enredo deste samba amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subvenção Do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão O Fórum Mundial da Água reuniu no mês de março, aqui em Brasília, mais de 100 mil pessoas entre líderes políticos, especialistas, expositores e ativistas em defesa do meio ambiente Entre os projetos apresentados, um que teve impacto local Jovens do Distrito Federal aprenderam o valor da água com a recuperação da mata que fica nas margens do rio, ao lado da escola Uma das formas de recuperar e preservar as nascentes é incentivar e praticar o reflorestamento Lição que essa turma do segundo ano do ensino médio de uma escola pública do Distrito Federal aprende além da sala de aula Só de saber que a partir desse momento eu ajudei a preservar a água e ela poder estar chegando, ela limpa é pronta pro meu consumo isso é muito gratificante Desde 2016, a escola desenvolve um projeto de reflorestamento da mata ciliar do Córrego Guará que fica a 400 metros da escola De lá para cá, já foram cultivadas cerca de 2 mil mudas de plantas típicas do cerrado e 1.500 delas plantadas Só este ano, foram 150 mudas O Lago Paranuá hoje é utilizado para abastecimento da cidade e o Córrego Guará é um dos córregos que abastece um dos principais afluentes do Lago Paranuá Então a água do Córrego Guará hoje é consumida por meio do Lago Paranuá e nós, então, de certa forma, somos uma parte grande da população do Distrito Federal que estamos consumindo essa água todos aqui inseridos na bacia hidrográfica do Riacho Fundo Os alunos e a professora participaram do Fórum Mundial da Água no mês de março aqui em Brasília mostraram o que fazem e também aprenderam e a lição de preservar esse bem finito virou prática comum na casa dos estudantes Tenho bastante consciência nessa questão de água de como utilizar na minha casa passo o que eu aprendi para a minha família e a gente tem bastante consciência de que é necessário ter uma boa utilização pelo fato de não ser um bem que é infinito Como um legado do Fórum Mundial da Água a escola já tem novos projetos de preservação do meio ambiente Teremos também a implementação de algumas fósseis orgânicas que inclusive servirão de modelos para os chacareiros que ficam na margem do nosso Córrego Guará Então, assim, são diversos projetos que nós pretendemos implementar nesse espaço Nós ficamos por aqui Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal Tchau! 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 Tchau!